Olá, tudo bem? E aí? Sexta-feira e não poderíamos ficar sem mais um vídeo, concordam comigo? Sugestão de hoje. Olha, esses panos de prato são bordados, são da onde? Lá da nobreza. Logo vocês vão dizer, nossa, mas você trouxe a loja inteira de lá? Olha, são lindos os bordados, mostrei pra vocês. Vem assim, depois eu mostro como é que ele vem certinho, senão eu acabo manchando aqui o meu trabalho, né? Mas como eu já tinha feito agora dois vídeos com ele, não com esses, com outros panos, onde eu mostrei a costura, inclusive um tá aqui, ó, esse daqui, que fizemos a costura, né, o vídeo da costura no pano de prato, e tinha mais um outro, não tô com ele aqui agora. Aí eu resolvi, não, deixa eu mostrar outra opção, que nos panos bordados, olha esse daqui, olha que perfeição. Pano bordado, a chaleirinha, o chá aqui, a maçã. Ah, falei, vamos lá, com o que? Com o molde da E-Craft, molde de falso crochê, que é de maçã, olha como tá ficando lindo. Ah, eu tô amando? Então, é mais uma opção. Ah, porque eu não sei costurar, ah, porque eu não tenho máquina de costura. Olha aqui a opção pra vocês. Pintura, posiciona o teu molde, olha, uma parte aqui eu já pintei, tá? Pintei até aqui, e agora, acabou o molde sobre o pano, nada de preencher de qualquer jeito, você só arrasta aqui, ó, encaixa a maçã aí. Já tem vários vídeos aqui no meu canal sobre, com esses moldes de crochê, tá? Fixa ali com uma fita crepe, pode ser grandona, assim, do tamanho do molde, eu que não peguei, né? Pega a tinta, eu tô usando aqui vermelho, escarlate e vinho, e um pincel pituar. E aí, sempre tira, ó, tira o excesso da tinta e vem pintando por cima. Fácil, rápido, bonito, prático, é tudo de bom. Então, nada de desculpa. Ai, eu não sei costurar, eu não tenho máquina, eu não tenho isso, aquilo. É só você ter um molde, uma tinta, um pincel, e bora lá fazer os acabamentos pintados. Fica muito bacana também. Já mostrei várias vezes, né? Então, o artesanato gostoso é isso. É a criatividade. A gente pode fazer muita coisa. Aqui, poderia também fazer a barra e fazer um crochê, o crochê verdadeiro, né? Mas, não foi a minha opção agora. Então, eu gosto também de trazer opções práticas e rápidas, mas que ficam bonitas, tá? Sempre só fazer a combinação, poderia ser um outro modelo aqui também, um rendado, tem muito modelo desses moldes aqui. Olha aí, só passar por cima. Tem segredo? Não, não tem. O negócio é não ficar batendo, tá? Pega, faltou tinta? Pega mais tinta e vem passando por cima. São muito lindos esses panos de prato. Esse aqui, eu já vou mostrar melhor ele depois. É uma sacaria pé de galinha. Olha aí, também é opção. As vezes, as pessoas dizem, ah, mas é que eu comprei tanto pano pé de galinha, agora não dá pra pintar. Como não dá pra pintar? É só querer. Tá dando pra ver aí? Acho que sim, né? Então, eu vou vir aqui, ó, até o final. Só passar por cima. Acabou o molde aqui, é só dar mais uma arrastadinha, tá? Eu vou fazer só esse pedacinho aqui, aí depois eu termino ele, pra mostrar pra vocês. Ó, aqui eu preenchi. Aqui vem mais tinta, tá? Porque a área é maior. É uma área mais grossa também, da bainha, não é bainha, é orelha, tá? Olha aí. Aqui em cima eu fiz uma faixinha mais escura e a outra vermelha. Como o pituar vai manchar, então, quanto menor a sua área, menor será o seu pincel, tá? Tô vindo aqui com um pincelzinho chato. Se você não tiver o pituar, você pode pintar isso aqui tudinho com um pincel chato. Desde que ele seja cortado, tá? Não é aquele pincel inteiro. Ah, mas eu só tenho inteiro. Então, você pega a tua tesourinha ali e corta ele. Tem vídeo no canal ensinando também. Então, tem muita coisa aqui. Ó, essa parte aqui eu fiz com o vinho. Então, pouca tinta e vem aí girando por cima. Também pode ser um pituar. Aqui eu vou... O pituar é a mesma coisa. Ele vai entrar na outra parte ali. Então, é melhor pegar mesmo esse pincelzinho chato. Tá? Só passar por cima, ó. Como é uma cor escura, a hora que ele seca, ele vai penetrar na trama do tecido. Aí você dá uma reforçadinha ali, ó. Com um pincel chato, você consegue entrar bem nos cantinhos ali, né? Ó. E fiz também em volta da maçã. Aqui, tá vendo que tá mais escuro? Deixa eu até levantar pra vocês verem aqui a diferença. Caso queira só fazer no vermelho, também pode. Ó. Aqui ele tá só no vermelho. Posso deixar assim? Pode deixar assim. Eu gosto de dar uma sombreada em volta. Aí eu venho com um pouquinho de vinho. Ó. Aqui. E aqui em volta. Em volta da folha, em volta da maçã. É só uma, já digo, uma sujeira. Uma sombra mesmo. Tá? Toda essa voltinha aqui. E aqui também eu fiz uma... Escureci um pouquinho. Ó. Aqui, aqui. E em volta da maçã. Tão vendo? Não tá ficando bonito? Mais uma opção para os acabamentos. Então, esses aqui é muita opção. Eu poderia usar um tecidinho, né? Olha aqui, tem poá, um poazinho. Posso usar um floridinho. Qual que é tecidinho? Eu faria, de repente, realmente no vermelho ele. Vamos ver como é que ficou. Ali ainda falta dar uma ajeitadinha. Vou pegar um pincel menor depois. Não quero pintar a florzinha que tá ali. Só o quadradinho. Olha aí. Olha que lindo que tá ficando. Ah, eu tô gostando. E vocês? Me contem aí. Olha. Uma opção. Então, aqui faltou um pedacinho. Nada de terminar de qualquer jeito. Eu já vou terminar ele depois. Só posicionar aqui e terminar a pintura. Estão vendo? Muito prático. E rapidinho a gente faz um barrado. Com certeza é mais rápido do que fazer um crochê, né? Mesmo assim, eu acho lindo aquele crochê. O crochê verdadeiro, né? Mas olha aqui. Que lindo. Tá ficando um charme, né? Então, esse aqui eu vou deixar aqui do lado. Pra não manchar. Ó, esses aqui são panos. Sacaria. Mas ela é bem grossa. Nossa, essa aqui pra enxugar a louça é uma beleza, viu? Embaixo ele tem a orelha. E aqui ele não tem o acabamento. Mas ele é cortado bem retinho. Tá? Bem retinho. É só você fazer aqui a viradinha e passar a costura. Tá? Então, eles têm muitas opções lá. Esse aqui até eu esqueci de fazer. Era pro dia das mães. Olha aí. Fica pro ano que vem, né? Mas olha. Combinações muito lindas. Os bordados perfeitos. Eu amei os panos. E vou terminando eles. Vamos ver o que eu faço nesses. Se eu trago alguma ideia de costura. Ou se eu continuo pintando eles. Tá? As informações sobre esses moldes aqui. Da E-Craft. São todas pelo WhatsApp. Tá? Eu vendo. Envio por correio. 41-999-59-6066. Ah, Priscila. E esses panos? Não. Esses panos eu não vendo. Tá? É lá da nobreza. Vou deixar o contato deles aí na descrição também. Já tem vários vídeos deles também aqui no canal do YouTube. É 16-99-775-4786. Se eu não me engano é esse o número. Se eu não falei errado. Dei uma lidinha ali embaixo no vídeo. Tá bom? Então, espero que tenham gostado dessa sugestão. Bora lá fazer mais artes.